Nenhum desafio é tão grande que não possa ser superado quando se tem determinação em garra. Juntos, somos movidos por uma mesma missão. Operar com eficiência, qualidade e contribuir com o crescimento do comércio além das fronteiras e o desenvolvimento de nossa região, de nosso país. Afinal, temos o Brasil no nome e com ele a responsabilidade de sermos referência na operação portuária e na prestação de serviços de padrão incontestável, com o cuidado permanente no maior legado de uma nação. Nossa gente. A Brasil Terminal Portuário surgiu em 2007 com o objetivo de construir um terminal multiuso numa área ambientalmente degradada na margem direita do Porto de Santos. E o compromisso com o meio ambiente acompanha a BTP desde sua origem. Foram 257 milhões de reais investidos na empreitada que durou 30 meses e solucionou um dos maiores passivos ambientais do Estado de São Paulo e o maior em área portuária no país. Com capacidade projetada de movimentação anual de 2,5 milhões de teus e 1,4 milhão de toneladas de granéis líquidos, a Brasil Terminal Portuário é uma joint venture entre a Terminal Investment Limited e a APM Terminals, presentes praticamente em todos os continentes e culturas do mundo. Os aportes financeiros confirmaram a grandiosidade e a solidez do projeto. Foram destinados 2 bilhões de reais na construção do terminal. Localizada no principal complexo portuário do país, servido por rodovias de padrão internacional e duas ferrovias, a Brasil Terminal Portuário possui uma área projetada de 490 mil metros quadrados. Em 2012, os primeiros lotes de equipamentos portuários começaram a chegar à BTP. Hoje, o terminal já dispõe de oito portainers instalados ao longo de 1.108 metros de cais e 26 transtainers, equipamentos de alta tecnologia capazes de operar a nova geração de navios que iniciam suas atividades na costa brasileira. A implantação de um dos mais modernos terminais do país é fruto do empenho e criatividade de seus colaboradores. Através do curso de operação de equipamento portuário, lançado em 2012 em parceria com o Ogmo e o CENEP e a metodologia Maersk-Cranning, foram oferecidas 300 vagas gratuitas para a qualificação da mão de obra portuária do Ogmo em um dos mais modernos simuladores do mundo. Mas a preocupação da empresa vai além de seu cais. A BTP estabelece um diálogo permanente com a comunidade. Além de gerar até 1.500 empregos diretos e 9.000 indiretos e arrecadar impostos em Santos, a empresa desenvolve as melhores práticas de responsabilidade social. Conscientizar as crianças para o tema da sustentabilidade é o caminho que escolhemos. A Brasil Terminal Portuário preserva cerca de 30 mil metros quadrados de manguezal na margem direita do rio Sabó e mantém 22 programas ambientais com o IBAMA para gestão e monitoramento de seu meio ambiente. Na Brasil Terminal Portuário, temos orgulho de dar vida a um sonho audacioso. Somos guiados por valores que nos inspiram dia a dia e nos fazem crescer. Acreditamos que nossa essência está no respeito e na valorização das pessoas. Eu faço parte. Eu tenho orgulho desse projeto. Eu sou Brasil. Meu futuro começa aqui. 2013, um marco na história de Santos. Ano de inauguração da Brasil Terminal Portuário. Música Música A CIDADE NO BRASIL